Olá Bombardeiros, sejam bem-vindos a esse canal hiper-mega legal. Vem chegando o dia voadeira no live e não se esqueça de se inscrever também. Um salve feioso para Drawing BF, MalST, Elpro, Marcio Nunes, Black BF, Jorge Miguel Araújo, Kali Games UH, Itachi BF, Sasuke BF, e um salve hiper-mega fodástico para Wesley Gamer. Então papai resolveu gastar umas gemas para que assim eu possa fortalecer mais ainda essa conta fodástica. Bom, esse é o pacote de Halloween. Nele vem três trajes, quatro cabeças, um chapéu e uma bomba que os fantasmas não atravessam. Vou comprar logo essa maravilha. Olha que bomba maravilhosa. Vai ser com ela que irei te explodir nas arenas. Agora vou fazer um traje legal para assustar os bombardeiros nas arenas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.